Fuck my brain. É hora de dar um boom na sua mente, tá começando mais um episódio da F My Brain. Aqui a gente fala daqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que de alguma forma afetam a nossa saúde mental. Bora ter um papo hoje que, olha gente, já estamos rindo antes de começar, vai ser duro o negócio aqui hoje. O nosso tema, mas o tema é sério, hein, atenção, Desvendando a Transição, Ego, Carreira e Reinvenção. Fuck my brain. E nós temos aqui conosco um artista brasileiro, Rafael Cortez. É músico, jornalista, ator, comediante, infartador de pessoas e, acima de tudo, realizador de conteúdos. Duas principais características dele são o empreendedorismo e uma visão multifacetada do fazer artístico. Ele tem quase 30 anos de carreira nas artes e Cortez tem um currículo recheado de trabalhos, ideias, realizações, participações especiais, negócios e sonhos que muitas vezes, segundo ele, viram realidade. Olá, Rafael Cortez. Marina, que alegria. Oi, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia. A gente tá rindo porque já começamos muito bem esse dia. Ela me perguntando, você está chegando? Eu falei, não é amanhã. E ela, que ainda não conhece o meu humor ácido e assustador, falou, você tá brincando? Ou você tá falando sério? Eu falei, gente, eu achei que hoje era quinta. Então estamos aqui, repestelados de alegria e prazer, no Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres. Gravando no Dia das Mulheres. Gravando no Dia das Mulheres, 8 de março. Ai, Rafael Cortez, mas tá bom, né? Depois de infartar a gente, vamos que vamos. Agora não é só ele, bonito, que está aqui. Nós, maravilhosas. A tríade da F My Brain também está aqui. À minha frente, Luciana Chiesa. Feliz Dia das Mulheres pra você neste dia de gravação. Obrigada, obrigada. Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Tudo bem, Lu? Quase infartou também, né? Acho que eu infartei mais vendo você infartar do que com a informação. Eu tava mais preocupada com a sua saúde no momento. Tudo bem, Rafa? Obrigada. Bem-vindo ao nosso programa. Acho que aqui a gente tem um lugar aberto pra gente realmente falar dessas importâncias da mudança da nossa vida, né? De uma pitada diferente que é Fucking Our Brands. Então, bem-vindo ao nosso universo. Valeu, obrigado a você. Natália Mestre, minha amiga maravilhosa, musa. Especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, 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 meninas. Oi pra todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Rafa. Oi, tudo bem? Bom dia. Ah, seja super bem-vindo. Obrigado, viu? Cara, é muito legal, assim. Acho que, bom, nós todos da comunicação somos muito fãs do seu trabalho. Acho que você, obviamente… Não, mas é uma grande verdade. Fala por você. Sério, é? Eu tenho as dúvidas. É muito estranho. Obrigado, eu acho. Eu sou. Eu fui muito fã mesmo. Eu acho que o CQC, ele deu uma… Vocês conseguiam fazer coisas que eu, como jornalista, sempre quis fazer. Então, isso foi uma coisa muito legal. E agora, vê a sua reinvenção. Eu acho mais incrível ainda. E acho que a gente vai falar pra caramba sobre isso. Como é sair de carreiras, de lugares, de repente, com muita visibilidade. E tomar o seu lugar, né? E chegar a essa visibilidade por você. Então, seja muito bem-vindo. Bora pro programa. Obrigado. Vocês são os poderosos. Medo. Tenha, tenha. Eu tô tão zureta hoje que eu nem me apresentei. Olá, eu sou a Marina Machado. Em teoria, eu sou especialista em comunicação, apesar de não estar aprovando isso hoje. E em liderança também. Mas, Rafa, cara, primeiro que a gente tá tão agradecido de você ter aberto um espaço e ainda descobrindo com o tempo de que você odeia gravar no período da manhã. E nós estamos bem cedo por acaso. Estamos ganhando bem cedo. Agora, pra muitas pessoas, Rafael Cortez, puta, CQC. Pra tantas outras pessoas que também acompanham a sua carreira, você tem uma carreira gigantesca em várias frentes. Como ator, como músico. Que nós vamos botar Rafael Cortez pra tocar aqui daqui a pouquinho. E hoje o nosso tema, Desvendando a Transição, Ego, Carreira e Reinvenção, eu queria falar um pouco desse processo. Porque você é uma pessoa multifacetada. E algumas das pessoas que nos acompanham, talvez não se enxerguem multifacetadas, né? E eu entendo que todos nós temos várias habilidades. Quero falar um pouquinho desse processo de carreira de televisão. Então, assim, 97 ele tava na Gazeta. 2008 ele vai pro CQC na Band. 2013 ele esteve na TV Record, no Got Talent Brasil. 2016 a 2018 ele foi repórter e apresentador do video show na TV Globo. 2021, TV Cultura com Matéria Prima. Pergunta número 1, só pra causar um pouquinho. Você tem problema com o Silvio Santos? Você nunca passou no SBT? Não, e agora eu estou no SBT. Olha que legal. Você tá? E eu tô perdida. Não, ainda nem começou, na verdade. Ah, não tô perdida. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu tô meio informalmente no SBT. Eu tô porque eu pedi pra estar, assim. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Pra nós que estamos gravando de manhã, né? Pra nós, vocês estão vendo isso num outro horário, obviamente. Mas pra nós é cedo. Prazer estar com vocês. Muito legal pelo convite. Valeu mesmo. E de fato, você falou de uma carreira multifacetada. E ela é reflexo de um comportamento que tinha nos anos 90, assim. Nos anos 90, mal existia a internet, né? Enfim, eu lembro que quando eu era adolescente, mal tinha e-mail. E-mail era uma coisa que você dava o endereço, assim, contato, símbolo de arroba, yahoo.com.br. A gente falava símbolo de arroba, né? E aí, quando eu era um jovem, mancebo, louco pra iniciar a minha jornada profissional, e eu tinha muitas dúvidas, eu não tinha o auxílio das redes sociais, eu não tinha o auxílio da internet, porque ela era incipiente, ela era fraca, né? Era só o e-mail, como eu disse. Então, só havia uma maneira de fazer as coisas acontecerem, se jogando. E, inclusive, eu acho que é uma pena que essas novas gerações não tenham essa oportunidade, porque elas se jogam num mundo virtual, assim. Então, de fato, elas não se jogam. É um salto virtual. E naquela época, a gente tinha que ir pras cabeças mesmo. Eu só tinha claro pra mim que eu queria ser um cara de comunicação e artes. Isso era notório desde a minha infância. Mas que tipo de comunicador eu seria? Ou que tipo de artista? Eu iria pra que lado? Eu iria pro desenho? Eu iria pra atuação? Eu iria pra música? Eu iria pra comédia? E eu não sabia. Então, eu fui pegando todas as oportunidades que surgiram. Por isso que a minha carreira ficou multifacetada. Porque quando eu era jovem, era isso, assim. Eu tava trabalhando no teatro. Alguém dizia, olha, tem uma vaga lá pra assistente de produção num programa de televisão. Tá feitou. E eu administrando o meu dia. Eu fazia várias coisas durante o dia. Aí, à noite, eu frilava como assessor de imprensa. E quando eu fui ver, isso virou um case poderoso pros dias de hoje, assim. Eu digo que a minha carreira é um rio com seus afluentes. Então, tem o afluente da música, o afluente da TV, o afluente da comédia, etc, etc. E TV, eu passei por várias mesmo. E quando começou a funilar, e realmente tá um funil hoje, a gente não consegue voltar pra TV, né? É preciso fazer coisas muito... Eu não quero generalizar, mas talvez seja preciso se dedicar muito a querer voltar à TV. E talvez até jogar um jogo que eu não tô disposto, assim. Trabalhar muito por muito pouco. O meu passe não tá de graça, assim. E, enfim, não tem oportunidades em TV. Então, agora eu tô fazendo umas canjas no SBT porque eu pedi. Porque eu fui no Danilo Gentili, que é muito meu amigo, e falei Danilo, seu programa é o programa de maior audiência, hoje, no YouTube, das TVs brasileiras. É o segundo maior do mundo. O De Noite, com o Danilo Gentili, é o segundo maior programa de audiência no mundo, dentro do YouTube. A audiência em si do SBT, eu não sei, mas em números de YouTube, é um absurdo. Ele tem um quadro completamente nonsense lá, que é o Roda Solta. Que é uma reprodução do Roda Viva. Ele faz um Roda Viva às avessas ali. Então, todos os entrevistadores são meio malucos. E entrevistam gente louca. Vai o Toninho do Diabo, o Chiquinho Scarpa. E eu fui o primeiro entrevistado dele no passado. E a repercussão foi tão incrível que, no começo do ano, eu falei pro Danilo, cara, deixa eu fazer uns quadros como entrevistador. E eu voltei a ser o Rafael do CQC. Eu tô de CQC. Todos são personagens ali. Então, você tem um cara XYZ. Ah, você tá mesmo? Você pôs até o clínio? Sim, óculos, terno e gravata. E eu sou o Rafael do CQC, que faz perguntas pros convidados. E perguntas caricaturais da época do CQC, assim. Com o microfone de cubo do CQC no SBT, assim. Então, isso tá muito engraçado. Cara, eu sempre tive medo de um dia ser entrevistada por alguém do CQC, sabe? Porque você não tem... Tem que ter um jogo de cintura que, às vezes, não cabe. Você fala, meu, como? Se perguntar meu nome, eu erro, né? CQC eram duas coisas que a gente falava, meu, se a gente for entrevistada por eles, não sei o que eu respondo. E aí, Lu? Maravilhoso. Eu acho que a gente começa com você falando sobre esses afluentes, né? Essas pessoas que a gente cria pra construir o nosso caminho. A gente fala muito sobre a jornada não linear das carreiras. A gente vem de muitos anos das pessoas achando que uma profissão, ela tinha que ser começo, meio e fim a mesma profissão. Então, eu acho que aqui você já traz pra gente um pouco desse olhar, que é um olhar do futuro, do profissional. Você não tem só uma coisa dentro de você. Você pode ter várias coisas e você consegue construir isso de várias maneiras. Mas eu queria já trazer um ponto aqui relacionado ao ego, sobre essas transições. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa sua construção da fama, né? Você saiu de um lugar, de um artista não conhecido, pra um lugar de um artista muito conhecido. E aí, a gente tem um momento de que isso já não é suficiente, né? Então, conta pra gente um pouquinho desse seu olhar do pré-fama e depois desse momento de mudança. Lógico. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, a questão da fama foi muito louca. Ainda é uma questão muito maluca na minha cabeça. Porque eu fui treinado pra ser um cara, de certa maneira, conhecido. Assim, da mesma maneira que os esportistas aquecem antes de correr, né? O Michael Phelps tá lá, o Zambotti estica a perna, não sei o que, etc. Eu fiz tudo um alongamento pra chegar no momento que eu cheguei a não se aquecer. E que foi isso, assim? Eu venho de um lar que tem muitas referências artísticas, tanto do lado de mãe quanto de pai. Então, mãe, eu tenho, do lado da minha mãe, eu tenho uma tia atriz, eu tenho um tio pintor, eu tive um bisavô pintor também, eu tenho um primo de primeiro grau, que é o Santiago Nazarian, que é escritor. Tem vários artistas na família materna e, no lado da família do pai, teve o Raul Cortez. Então, o que aconteceu? Do lado da família paterna, a gente sempre viu o Raul aqui, 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 que ele era primo do meu pai, sempre em eminência, sempre em evidência, quer dizer. E do lado da mãe, os artistas oscilaram entre fazer sucesso e terem baixos. O meu tio Guilherme de Faria foi o pintor que mais vendeu litografuras nos anos 70 e 80. Todo hotel do Brasil tem uma litografura do Guilherme de Faria. Nos anos 90 e 2000, ele quase morreu de fome, porque não vendeu nada. E a Isadora de Faria, minha tia, foi querida do Antunes Filho, do Babenco. Em algum momento, a carreira dela declinou. Então, eu vi essas coisas da fama acontecendo, deslumbrando, dando poder e depois saindo e deprimindo e depauperando. E vi depois com o Leonardo, meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho de um ano e meio, o Léo Cortez, que é dramaturgo e... Ele sempre soube muito exatamente o que ele queria, desde os 13 anos. E ele queria ser um cara de teatro. Então, consequentemente, com 20, ele tava colhendo. E em algum momento, ele foi pro SBT, ele fez o Disney Channel, depois ele fez Floribela, na época que as novelas infantos juvenis faziam o maior sucesso. Ele era o Conde Ivaristo. E a gente assistiu o Léo e as pessoas gritavam, Léo! E em algum momento também acabou pro Léo essa fase, sabe? E quando veio pra mim, finalmente, eu já sabia que eu tinha que ter a cabeça boa. E tem entrevistas minhas na época do CQC, esses dias eu que vi uma com o Cunha Júnior, ele foi na minha casa, o Cunha Júnior do Metrópolis, né? E ele tava na minha casa em 2009, o auge do sucesso do CQC. E ele fala, e aí, como é que é fazer sucesso? E eu falava assim pra ele, em 2009, isso vai passar. Em breve vai ter um cara mais jovem, mais barato do que eu, que vai ser uma novidade. Isso vai passar. E lembro também de ter ido no Provocações com a Bujanra, e o Abu falou pra mim assim, não acredito no sucesso, nem no fracasso, que os dois são impostores. Então eu fui meio treinado pra saber que em algum momento ia passar. Muito bom. Ah, ele ganhou. Ela nem começou direito e já tá ganhando. Rafa, isso é de uma... Nossa, eu tô arrepiada com isso. Você é do Cacilda. E ter esse olhar, porque podia estar acontecendo tudo isso ao seu redor, e você não ter esse olhar. Não, eu tinha, eu tinha. O que não significa que não tenha sido difícil, e não seja difícil ainda, né? O que é gostoso? Não, é deslumbrante, na verdade, e é um pouco cruel, assim. O Brasil se divide entre muitos países, né? O Brasil é um país de grandes desigualdades e disparidades. Mas tem uma coisa que fala-se pouco, assim. Tem o Brasil dos famosos e o Brasil das pessoas normais. O Brasil dos famosos é um Brasil em que você quer jantar no restaurante? Ah, não tem mesa? Pra você aparece uma mesa. Você quer ir no show, tá esgotado há séculos? Pra você eu consigo um ingresso. A última vez que o Paco de Lucia veio ao Brasil, não tinha ingresso pro show do Paco há meses. E eu consegui um ingresso, pra assisti-lo no Teatro Renault. Dois ingressos, eu levei meu irmão. Então, é claro que a pessoa fica meio deslumbrada, né? Quando você faz sucesso, você vai se apresentar como comediante de stand-up numa praça, numa capital, você faz o teatro municipal. E quando você não faz mais sucesso, como é o meu caso, agora, que não tem mais essa mídia, eu volto pras mesmas praças, onde me apresentei na época do CQC, pra fazer o comedy, pra fazer um barzinho. E passo em frente, assim. Eu estive recentemente em Belém, e aí passei em frente ao Teatro da Paz e falei, assim, pras pessoas, me apresentei aqui. E foi uma lembrança vaga, assim, que me deu uma certa melancolia, e eu segui pra fazer a minha jornada. Já do alto de um outro lugar onde eu tô, que tem muitas vantagens, e tem essas desvantagens que a gente tem que administrar com sabedoria. Então, vai mentir pra vocês o cara que vem aqui dizendo, ah, não, eu recuperei muito bem, se eu não mexo comigo. É claro que mexe, assim, o ego é uma coisa dolorosa. Mas eu aprendi a ver outras compensações, assim. Eu não sou um cara que tira foto da hora que sai de casa até a hora que volta, e também não tenho os privilégios que eu tinha quando famoso. Mas eu tenho outras coisas muito legais. No momento que eu virei pai, eu tenho uma paz, e eu tenho como andar com a minha filha em todo e qualquer lugar, e viver a paternidade. E entendi que isso foi a coisa mais legal que poderia ter acontecido, porque eu não poderia brincar com a Mara no Jardim das Perdizes, ou andar com ela no Vila Lobos, num sábado, num domingo lotado de gente, com a paz que eu tenho, se fosse na época do CQC. Ela seria exposta, eu seria exposto, a gente ia sair chateado, minha mulher ia ficar brava comigo. Então tem compensações, sim. Vai ganhar um... Sim, tá? Ai, que bom. A gente aumentou aqui um... Puta, que sensacional. Que bom. Obrigado. Mas você ainda é parado na rua, Rafa. Como é que é, assim? Fiquei curiosa. As pessoas ainda reconhecem bem, e com a questão do CQC, volta nisso? Ou atualizaram essa imagem? Não, é que assim, o CQC foi um produto, assim, que quando ele deu certo, na fase que o CQC fez sucesso, mas foi uma coisa... Foram quantos anos, Rafa, de muito sucesso estrondoso, assim? O CQC durou oito anos no ar, dos quais, seguramente, os três últimos foram ruins. Sim. O último, Respirando por Aparelhos. Sim, sim. Nesse último ano, Respirando por Aparelhos, eu voltei pro CQC. Eu fiquei os primeiros cinco anos, aí passei dois na Record, fiz dois programas muito legais lá, que você falou, e aí eu voltei pro último ano do CQC, que foi bem triste, porque era um programa que as pessoas já estavam com raiva. Ah, esses chatos aí, você não precisa ser CQCs. Ah, não se reinventa esse programa. Saiu o Danilo, saiu o Rafinha, saiu o Taz. Esses chatos, os novos integrantes, as pessoas não gostavam mais. Mas o primeiro, o segundo, acho que os primeiros quatro anos do CQC, não tem como dizer, assim, eu vivi experiências de mídia dentro da Band, de gente da Globo nos anos 90, fazendo novela, assim, de tentar ir no shopping e ter que ir embora. De tentar ir numa roda de capoeira, em alguma praça que eu goste, eu adoro cultura de rua, adoro festa de rua, eu gosto muito disso, assim. Então eu ia no Morro do Querozene, que eu gosto de ir no Morro do Querozene, e dizia, ah, roda de capoeira, eu vou tentar ver, puta, vai ter que ir embora, você tem que ir embora. Não dá, era insuportável, assim, de amigos saírem comigo dizendo, meu, não dá pra ser com você. E como eu sempre fui muito solícito, era pior ainda, porque eu sou um alvo fácil, assim, quer tirar foto comigo, você vai tirar. Se você vier hater falando assim, não gosto do seu trabalho, vou dizer por quê, eu vou parar e vou te ouvir. Se você vai me sacanear, eu vou deixar você me sacanear. Eu sou um cara que fico meio hipnotizado pelas pessoas. Que fofo, xuxo. E eu tava muito imbuído disso. E tem uma outra coisa também que valia, eu estar vivendo intensamente a experiência da fama. O início da minha carreira profissional foi tudo de bastidores. Tudo que você falou da gazeta, né, realmente, a minha imersão inicial em comunicação foi no staff. Então eu passei quase 15 anos fazendo produção de programa de televisão, produção de circo, produção de teatro. E aí eu valorizei muito mais quando aconteceu pra mim artisticamente, porque como um cara de staff, eu tinha comido pão que o diabo amassou. E quando finalmente eu tive a oportunidade, né, o CQC me quis como produtor, e não como repórter. Na reunião admissional da vaga de produção, eu falei, não, deixa eu ser repórter, deixa eu fazer o teste de reportagem. Aí os caras deixaram e eu passei. Eu fui tão grato a essa oportunidade que eu valorizei profundamente isso. Eu sabia que ia passar, eu sabia que era uma coisa conquistada depois de quase 15 anos de staff. E eu sabia também que eu tinha que fazer um pé de meia e botar minha cabeça num lugar. Então acho que tudo isso foi muito bem feito, assim. Eu tenho orgulho de ter cumprido bem essa jornada, apesar de achar difícil. Quantos anos você tinha quando você entrou no CQC? 31. E foi muito bom só ter ficado famoso com 31, mesmo querendo ficar famoso desde os 17. Porque quando eu fui trabalhar com os bastidores de TV e artes, de um modo geral, a minha finalidade era ser conhecido. Eu entendi que isso tem que ser a consequência do nosso trabalho. Mas jovenzinho que eu era, eu queria ser famoso. E com 20 não aconteceu, com 22, com 24, com 26, com 28, com 30 não aconteceu. No meu aniversário de 30 anos, eu já tava com quase 15 anos fazendo trabalhos artísticos de backstage. Eu falava pra namorada que eu tinha na época, eu falava, as coisas não viram. E quando eu faço coisas artísticas, elas são irrelevantes. Eu sou o jumento do saltimbancos, eu sou a bruxa malvada do oeste do Mágico de Oz. Eu sou contador de história, eu acompanho o ventríloca. Não que não tenha o seu valor, mas pra onde eu queria chegar, era muito longe, assim. Eu queria estar na televisão. E só com 31 que rolou. Só com 31. Ah, mas eu acho isso tão importante, né? Eu perguntei, porque eu acho que isso é muito importante pra sua maturidade, de ter essa percepção do sucesso. Porque com 20 anos, com 21, 22, a gente tá muito diferente. Com 30, você comeu o pão que o diabo amassou. Então quando isso chegou, você teve uma consciência muito diferente do sucesso e da fama. Que eu acho que também, a partir do momento que você não tem mais isso, você não sofreu tanto na saída, né? Nessa baixa. Inclusive, eu tenho muita pena de jovens que fazem muito sucesso cedo, assim. Sim, também. Eu conheci alguns cases, assim. Não vou nem falar aqui no ar, assim, por uma questão ética. Mas depois eu conto em off, assim. Gente que foi muito famosa com 20, 25. E que eu voltei a encontrar agora. Que passaram, assim, alguns anos. E falaram, pô, essa pessoa não tá bem, né? Eu fico um pouco assustado, assim. Um pouco com medo dessas crianças prodígio. Desses pré-adolescentes ou adolescentes que já estão cheios de caras e bocas e seus podcasts e canais de YouTube. E fazendo esses sucessos. Porque, do mesmo jeito que passou pra mim, em algum momento vai passar pra eles. O sucesso é um bastão que vai de mão em mão, assim. Você vai, né? Raros são os casos de pessoas que você mantém fazendo sucesso por muitos e muitos anos, né? E, assim, a gente sabe de alguns casos. Mas há uma estratégia pessoal. Há um sacrifício. É um paralelo. Uma diferença também do que é o sucesso. E do que é uma exposição pra aparecer, né? Que tem uma diferença aí grande. E pra quem nos ouve, eu queria... E assiste. Fica um ponto. A gente tá falando aqui de um sucesso. Mas nós temos crachás. Nós temos carreiras, né? Então, tantas vezes a gente se prende àquele cargo, se prende àquele crachá, o sobrenome de empresa. Que muitas vezes... Ah, acontece uma demissão. A gente, inclusive, fez um programa inteiro falando sobre isso. Que é sensível. A pessoa não se encontra mais. Porque ela tinha todas as portas abertas. Ela era aquela pessoa da empresa. Ela tinha aquele sobrenome. E, de repente, vira o eu. E que sou eu nesse mundo muito maluco. Que tem a ver com o processo da fama. É tão rica a sua carreira. É tão rico o que você produziu e segue produzindo. A gente falou logo no começo, né? Desses afluentes todos. Que eu queria dar uma pincelada. E puxar pro seu momento atual também. Mas, pra quem não sabe. E eu só pesquisando que acabei descobrindo. Que Rafa Cortez é a voz. Porque ele faz dublagem. É a voz de... Conserta Félix Júnior do desenho da Disney. Detona Ralph. Que eu amo muito. Porque eu tenho dois filhos. Então, é demais. Você consegue fazer um tipo da voz do Detona... A voz era meio assim. É uma voz muito alta. Aqui tinha uma coisa. Não sei o que. Você tem que botar aqui um palato pra cima. E fica muito estranho. Então, ninguém sabe que eu era eu. É muito louco. É diferente do Porchat que fez o Olaf. Você ouve o Olaf. Ouve o Thiago Abravanel. Que fez o Ralph. No mesmo Detona Ralph. Que o personagem principal é o Thiago Abravanel. Mas ele é o Thiago Abravanel. Você fala... Ah, o Thiago ali dublando. A voz do... Conserta Félix Júnior é uma graça. Então, parabéns. Adorei. Obrigada. Você tem também uma carreira de autor. Então, eu quero colocar alguns livros aqui. Inclusive, um que nós ganhamos aqui. Memórias de Zarabatanas. Esse aqui é muito curioso. Mas você já resolveu essa parte que você agora casou. Já? Agora não. Já faz um tempo casado e tudo mais. Mas muito simpático. Meu azar com as mulheres. Esse ele intimida. Quando ele chegou e deu de cara com nós três. Ele lembrou desse livro. Falou, Jesus. Chegou tomando porrada. Vocês sabem que esse é um mau livro. Eu tenho completa compreensão de que o Meu Azar com as Mulheres é um livro ruim. Eu acho hoje, com 20... Rescreve. Não, ele tem um humor datado. O Meu Azar com as Mulheres é de 2015. Ele reflete aquele humor que se fazia ainda em 2015. Acredita, ele não passou muito tempo. Vai dar 10 anos ano que vem. Mas era muito diferente o humor que se fazia. Total, total. E aqui é um cara recém saído do CQC. Que estava fazendo sucesso na Record. Que estava voltando para o CQC, inclusive, no último ano. E fazendo muito stand-up. E fazendo muitas piadinhas machistas. Então, Meu Azar com as Mulheres é um livro que tem muitas coisinhas venenosinhas. Muito machismo estrutural. E eu tenho a humildade de reconhecer que é um mau livro. Ele refletiu o humor que a gente fazia. Então, a mulher no meu livro aí, nesse Meu Azar com as Mulheres, ela é sempre meio vilã. Porque ela tem um poder e eu não posso baixar a cabeça para a chefe. Eu não posso baixar a cabeça para a minha namorada. Eu não posso baixar a cabeça para a mulher do RH da empresa. Então, por isso que é o Meu Azar com as Mulheres. É um livro que eu não renego, mas eu não recomendo. Eu acho que vai ver bastante agora, porque vai gerar uma curiosidade em cima disso. Agora, o outro é uma maravilha. O outro é uma maravilha. A modéstia, a falar de Memórias Arabatanas é um lindo livro. É um livro de 2018. É uma coletânea de contos e crônicas minhas, que sob sugestão da editora, da editora Seumann, eles quiseram que eu fizesse uma espécie de uma biografia. Eu achei a ideia estranhíssima. Eu não gostei nem um pouco na época. Eu acho que essa coisa de gente que não está muito conhecida e que ainda não está velha, fazer biografia é de uma arrogância muito grande. Eu falei, eu não sou ninguém para fazer biografia. Não, mas junta as suas crônicas, porque elas, de certa maneira, contam a sua história. Produz mais algumas que completem a linha do tempo da tua vida. E a gente lança com esse título aqui. Aliás, o título é meu. Memórias Arabatanas foi eu que dei. A capa foram eles. E eu acho essa capa horrorosa. Você está com o cabelinho meio bob. Meio bob, assim. Você estava melhor aqui, pessoalmente. Acredite, esse cabelinho te deixou um pouco coxinha. Que é a verdade. Era o meu visual de 2018. E essa blusa você ainda usa? Ok, a gente está acabando com o Rafael Cordeiro. Eu estava na Globo, né? Eu estava na Globo, eles estavam me vestindo como um global. Mas eu jamais faria um livro tão autorreferente, assim. Memórias, biografia e com uma capa com a minha cara enorme. E é um livro que o público não entendeu, assim. Ele não vendeu, não deu certo, assim. É um livro, um comediante conhecido. Ele lançou um livro de prosa e poesia. Que é autoral e referencial. As pessoas não sacaram, assim. Então, é um livro que virou um problema, assim. Ele não vendeu mesmo, assim. Às vezes eu encontro ele vendendo em Black Fridays. Por preços que eu não acredito, assim. Marcela, R$4,90. Memórias de Sarabatana. Eu não pesquisei meu saco com as mulheres, mas enfim. O fato é que a gente vai esquecendo essas coisas e vai se preparando para os próximos. Que é uma das sabedorias da carreira, assim. Então, vem um terceiro livro. É importante a gente entender a audiência versus a nossa mensagem, né? Ah, sim. O que a pessoa espera do Rafael Cortez é o que ela foi construída com a referência do Rafael Cortez. Que era o comediante. Aí a gente lança algo totalmente diferente. Quando a gente faz paralelo para a indústria, para produto. É a mesma coisa. O público tem uma expectativa de ver algo relacionado àquilo que ele já reconhece. Quando eu trago algo tão disruptivo, a primeira coisa é o afastamento. Então, eu acho que é muito legal. É o aprendizado da sua própria trajetória, desse afluente aí como escritor. E aí, de novo, o conteúdo é riquíssimo. Mas não necessariamente a capa é aquilo que traz o que a pessoa quer comprar. Eu concordo. E é engraçado que ontem eu fiz uma live no Instagram. Eu estava tocando violão. Uma live de voz e violão. Aí eu resolvi tocar uma música que eu mesmo fiz. Mas fazia muito tempo que eu não tocava. E eu, obviamente, toquei mal. E não fui lembrando a letra. E foi ficando esquisito. Aí alguém falou... Bom, porque foi cantar, você não está seguro. Aí eu falei... Porque a minha vontade de fazer as coisas é muito maior do que o meu bom senso. E essa é uma prática funcional da minha carreira. Maravilhoso! Mas é verdade. A minha vontade de realizar... Eu sou um realizador de conteúdo. E se a minha vontade de realizar um conteúdo me levar esse ano para fazer um novo disco de violão clássico, no momento que eu estou fazendo palestra e começo a me reconhecer como palestrante, eu vou fazer. E louco vai ser o parceiro que abraçar a causa comigo. Então, às vezes, eu consigo uns doidos, assim. A editora que fala... Vamos lançar o livro de prosa e poesia do Rafael Cortez, comediante, que está na Globo. Vamos! Beleza! Mas se der errado, a gente segura o rojão junto. Não dá para reclamar. E na época do CQC, foi exatamente isso que aconteceu. 2011. Fazendo sucessasso do CQC. Lotando tudo que era praça como comediante stand-up, lancei um disco de violão instrumental, Elegia da Alma. Com músicas minhas para violão clássico. É claro que não vendeu. É claro que as pessoas não entenderam. Mas eu tenho muita vontade de fazer as coisas. E eu organizei um modus operandi em que eu consigo realizar esses conteúdos. Eu tenho uma reservinha de dinheiro que eu tiro. Faço a produção, contrato as pessoas que eu quero. Se eu não tenho dinheiro suficiente, eu tento fazer alguma lei de incentivo. A Ruanê não dá, é impossível, porque eu não consigo captar o dinheiro nunca. Mas eu já peguei Proac. É muito raro acontecer. Eu vou para alguma edital. Mas a maior parte das vezes, eu pego o meu dinheiro assim e falo, puta, isso é um prazer pra mim. Quero lançar um disco. Quero lançar um livro. E vou. E ele sempre respeita a minha vontade de fazer. Mesmo que o público diga, não é o que a gente quer ver de você agora. E isso é um prejuízo às vezes pra carreira. Mas é um grande alimento pra alma. É uma parada que me deixa realmente muito feliz. E minha carreira continua multifacetada. Gente, não sei. Pausa pra ouvir o que ele falou. Eu só queria dizer que, pode ser agora, não sei, mas temos um violão ali e eu depois quero ver você tocar. Ai, meu Deus. Logo mais, Rafa. Logo mais. Tá aqui. Tá aqui. Mas eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente vive um momento onde a gente tá tentando não só ter uma realização profissional, mas também se entender no que você gosta de fazer, né, pessoalmente. Mas, Rafa, fazendo um recorte agora, o que eu queria que a gente traçasse aqui juntos, né? Hoje você tem falado muito sobre a questão da atitude, né? Tem sido uma palavra e uma ação até que você tem defendido bastante no seu trabalho, em palestra, nas empresas e tal. Então, eu queria entender como você enxerga a atitude em você, em primeiro lugar, com toda a construção que você fez. Então, poxa, você foi galgando vários espaços, né, e chegou aqui totalmente numa reinvenção e até, de repente, num Rafael que as pessoas não esperam. E queria entender isso também. Porque eu acho que a gente tem uma dificuldade na vida que não só a pessoa que é famosa, mas todos nós que é, de nos atualizarmos as identidades. A gente fala muito isso. Por exemplo, eu tive uma carreira de jornalista antes de estar aqui. Então, como jornalista, né, dentro das principais revistas, você, de fato, tem uma vida onde você tá em evidência, onde você tem acesso, onde você tem glamour, onde você tem tudo, onde você tem seu nome assinado numa revista, imagina você com o rosto aparecendo o tempo todo. Quando eu fiz minha transição de carreira, né, pro marketing, pro branding, agora no podcast e tal, é muito difícil você se explicar sobre isso. É muito difícil as pessoas atualizarem a sua identidade e você se atualizar. Então, queria ouvir isso, assim, onde que entra a atitude nesses caminhos e atualizações? Claro. Eu sou realmente muito entusiasta do princípio da atitude. Eu digo que a atitude é aquela ferramenta limpa que toda e qualquer pessoa tem dentro de si e que se souber usar, ela é um catalisador. Na química, a gente entendia que catalisador é aquilo que acelera as partículas, né? E a atitude é uma ferramenta que, sabendo usar, ela te dá um fermento aí pra você crescer, ela te dá uma acelerada mesmo, seja lá qual for o seu propósito. Eu digo que a atitude é aquilo que faz com que o nosso Celtim interior corra nas estradas com a velocidade de um Porsche. E é verdade mesmo. E eu só fui pensar que a atitude podia ser um objeto de palestra pra mim porque eu, de fato, me vi com um lugar de fala na atitude. Primeiro, por tudo que eu vivi da minha carreira, assim, era um cara que não esperava as oportunidades acontecerem, eu ia atrás delas. Eu realmente abraçava tudo que tinha, eu era curioso, eu era cara de pau. E aí, quando eu fiz seis anos de CQC, que era um programa pé na porta, que se a gente tivesse pro nosso chefe, o entrevistado não quer falar, não tem o credencial pra entrar, ele falava, fuda-se, traz a matéria, não fala comigo mais, me enche o saco, tchau. E a gente dava um jeito, a gente passava por debaixo da cancela, pegava o cara na rua, subornava o segurança, sei lá o que a gente fazia, subornava ninguém, subornou. E aí eu falei, pô, é um tema que eu realmente posso palestrar, porque eu morro de medo da ideia de tentar pegar carona nessa onda da palestra, que tá todo mundo querendo fazer palestra, que palestra, dizem que dá muito dinheiro, eu estou há dois anos fazendo, e não é assim, não é bem assim, trabalha-se muito de graça, mas eu morro de medo da possibilidade de ser um picareta. Se eu fizesse uma palestra sobre superação, que é um tema muito mais emotivo hoje, e muito mais querido das empresas, do que a atitude, talvez eu ganhasse mais dinheiro e tivesse mais sucesso com palestra, mas eu ia ser um picareta. Ou se eu fizesse uma palestra sobre paternidade, já me convidaram pra palestrar sobre paternidade, eu não posso palestrar sobre paternidade, sou pai de primeira viagem, há uns 45 anos que a Nara nasceu. Eu fui pai tarde, e por mais que eu ame ser pai, eu acho difícil ser pai. Eu não consigo falar, eu não sou um exemplo a ser seguido, porque em muitos momentos eu quero fugir da minha filha, por mais que eu a ame, entendeu? Você sabe que isso também é motivo de comentário, né? Porque a ideia de vender paternidades e maternidades idealizadas é o oposto do que as pessoas precisam de fato entender. Só uma dica. Claro, não. Isso é conteúdo. Que bom que eu não fui por esse caminho, né? Eu vejo palestrantes falando sobre paternidade, com uma apropriação, com um amor, e dando regras do que fazia, eu falo, gente, eu sou muito mundano nesse sentido. Sabe que eu cheguei pro meu filho de 12 anos, essa semana eu falei pra ele, num momento de muita tristeza da minha parte, eu falei, filho, a mamãe chegou num ponto, eu não tenho ideia do que falar pra você. Uau. Eu não tenho um manual pra esse tipo de coisa. Então, assim, pra mim, o que eu preciso fazer nesse momento é ficar quieta. Mesmo que você não goste. Claro. Porque eu não sei o que falar pra você agora. Então, assim, me dá um tempo. É isso. Que, enfim, uma hora eu chego lá. Porque é esperado que os pais tenham uma ação, sempre saibam o que fazer, e, cara, isso não existe. Somos seres humanos aprendendo junto, sabe? Mas você sabe que talvez um público de palestra até gostasse dessa verdade da paternidade com falhas, da maternidade com dúvidas. A gente pode fazer uma dupla. Podemos. Mães e pais querendo fugir de casa. Podemos. Podemos. O fato é que o tema da atitude é o único possível pra palestrar pra mim hoje, assim, é a única verdade que eu falo, opa, aqui eu tenho uma apropriação, né? Aqui eu... Sua palestra, inclusive, chama Atitudes Transformadoras. Atitudes Transformadoras, exatamente. Gostei muito desse nome. E você acha que você galgou, desculpa, Lu, você galgou todos os seus espaços nesse sentido de buscá-los, assim? Ah, sim. Não caiu pra você, você foi? Em algum momento, obviamente, algumas coisas aconteceram pra mim e até achei justo, assim. Falei, pô, legal. Lógico. Ralei tanto que isso aqui me foi feito... Me convidaram pra isso. Reconhecimento, né? É, mas a maior parte das coisas legais da minha carreira, eu fui atrás, eu fui atrás e não teria acontecido se eu não tivesse tido atitude, iniciativa, etc, etc. E você me perguntou se a gente deve incorporar isso no nosso dia a dia, né? Nas carreiras, etc. Eu acho que, naturalmente, as coisas mudaram de tal maneira nas gestões de carreiras, né? Na vida corporativa, na nossa identidade profissional, que as pessoas vão ser obrigadas a ter atitude. Não é mais uma questão de, olha, talvez seja interessante. Não, em algum momento, você vai ser obrigado a ter atitude. Porque aquele mercado formal que eu conheci quando eu era adolescente, que eu vi os meus pais tendo, 30 anos de empresa. Meu avô teve 55 anos de PUC. Professor emérito, um único patrão, a PUC, todo mês. Meu pai trabalhou na Fundação do Comércio Exterior por anos. Minha mãe foi servidora social ali, da Santa Casa de Misericórdia, por não sei quanto, acabou. Atualmente, assim, você vai ver que a gente vai ficar cada vez menos nos empregos e vai pular cada vez mais para outras oportunidades. Porque elas afunilaram. Porque o mundo está com uma velocidade de experiências, de experimentações, que a gente vai sendo expelido de cá para lá, enfim. E quem ficar esperando uma carreira formal, como a gente viu dos nossos pais e avós, vai se estrepar. Nesse sentido, a atitude é mais do que bem-vinda. Porque em muitos momentos não haverá oportunidade. Em muitos momentos, as pessoas vão perceber que nossos mercados se fecharam, né? Tem outras mídias, tem outras maneiras de se ganhar dinheiro, não domina essas mídias. Não tem mais convite, não tem mais proposta. Eu ouço muita gente falando isso. Telefone não toca, ninguém contrata. Sim, sim. É verdade. E vai piorar. E vai piorar, porque a gente está sempre em crise. Esse é um país que está sempre em crise. Sim. Entra governo, sai governo, a gente sempre tem esse problema. Porque é um país que está engendrado na corrupção, ela é enraizada aqui dentro. E aí a gente tem que fazer as nossas próprias oportunidades. Fazer seu corre. Tem que fazer seu corre, fazer o telefone tocar. Em muitos momentos, ninguém liga para mim. Aí eu faço, vamos lá, tá, 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 tá. Aí eu volto. Sobre a atitude, né, aqui você falando sobre a atitude transformadora, eu enxergo um viés de fio condutor da nossa jornada. Acho que ela é um comportamento, que ela é um fio condutor em cima de tudo que você está falando. Desde o começo, você teve uma atitude em buscar aquilo que você realmente acreditava que era, né, para a sua carreira. Acho que é um famoso sparkle, né, como que fala? A faísca. A faísca, né, essa faísca, exato. Acho que a atitude é um comportamento que é uma faísca que faz com que a gente busque o tempo inteiro nos reinventar e o tempo inteiro estar aberto para a reinvenção. Porque não é só apenas se querer se reinventar, as palavrinhas da moda, né, vamos nos reinventar, como que eu vou trazer o propósito, mas é o quanto a gente está realmente aberto para isso. Eu acho que um pouco do que você traz desse reflexo, quando a humildade em ouvir, e você fala, né, eu fui uma pessoa muito, na fama, muito solícito, isso também trazia um prejuízo para mim. Porque eu acho que você trouxe um aspecto muito importante que é a escuta. A atitude atrelada à escuta, ela é realmente o que traz uma transformação. Então, é ouvir aquilo que está, de diversas narrativas daquilo que a gente está trazendo, desde um fã falando que não gostou do seu comentário, ou de uma pessoa que está te elogiando, essa escuta ativa, aberta, é você, de alguma forma, capta isso para realmente ser mais um pedacinho desse fio condutor de atitude, sem perder aquilo que brilha os seus olhos. Então, não seriamente os seus produtos são relacionados àquilo que o outro quer enxergar, mas também aquilo que te move. E, ao mesmo tempo, você consegue amarrar outras coisas que são consumíveis, vamos dizer assim, né? Eu trago produtos que são consumíveis porque, no final, a gente precisa pagar boleto. É muito do que eu falo. Acho que é importante a gente lembrar que o propósito, ele é importante, mas a gente vive uma sociedade no qual você tem que preparar gerações para pagarem boletos. E as gerações não estão sendo preparadas para isso. Elas estão sendo preparadas para viver o grande propósito. Mas a gente não pode desvirtuar. E eu acho que você traz exemplos na sua narrativa e na sua jornada no qual você conseguiu viver as duas coisas. Você entendia o que eram produtos atrelados à sua marca que eram importantes para pagar aquele boleto, não necessariamente aquilo que te brilhava, mas você também conseguia construir e produzir através de uma reserva financeira algo que nutria o seu propósito, que muitas vezes era esse olhar da música. Eu lembro quando, acompanhando a sua trajetória, eu me espantei quando eu vi o seu lado musical da música clássica. Porque era um espanto você ver uma pessoa que tinha uma referência de construção imagética para mim de apenas um grande comediante do CQC tocando música clássica, fazendo um álbum de músicas clássicas. Isso para mim chamou a atenção de uma forma muito positiva. Eu falei, caramba, olha como isso tem uma construção que vai muito além daquilo que a gente só está enxergando nesse momento. Então, eu acho que é muito importante quando a gente faz esses paralelos para qualquer indústria, qualquer narrativa de emprego. Como a gente consegue trazer esses dois olhares, né? Eu preciso botar ele para tocar, gente. Ela não me deu, mas eu falo, você não deu pra ir pra ela. Foi uma pensada maravilha. Depois isso vai virar um problema. Vai, eu já sei, conheço. Peraí, deixa eu só dizer uma coisa sobre o que você me falou. É interessante, né? Porque eu não tinha percebido a coisa sobre essa lógica, assim, você falou da minha escuta. e a minha vontade sempre foi maior do que qualquer outra coisa, assim. Eu não parei pra pensar que tem também esse lado, né, de ouvir não só o que as pessoas podiam me sinalizar, mas acima de tudo a minha escuta pessoal, né? E é legal o feedback que você dá, assim. Esse é um momento só de agradecer. Então, eu sigo fazendo as coisas muito pela minha vontade e pela minha urgência de realizá-las, assim. Mas é muito satisfatório perceber que elas impactam de alguma maneira alguém. E é uma questão de ajuste de expectativa, né? Você pode não ter sido uma consumidora do meu álbum quando ele saiu, mas o fato de você me pesquisar pra entrevista fez você, de alguma maneira, passar por ele e saber que eu toco, assim. E isso te surpreendeu. E talvez um dia você conte pra uma pessoa. Essa é a coisa. Não, não. Não, eu já conhecia. Não, então maravilhoso. Mas legal. Não, eu realmente conheci e vi. E vou te dizer, foi a minha mãe que me contou. Que fofa. Olha como... Marcou, né? Mãe, um beijo. Quarto da sua mãe. Mãe, Sandra, um beijo. Mas realmente foi. Foi de Rafa. Mãe, total. Como é que chama a sua mãe mesmo? Sandra. Mãe, um beijo. Um beijo, Sandra. Valeu. Mas foi. Foi muito interessante. Mas antes do Rafa pegar esse violão aqui, Rafa, uma curiosidade. O CQC nasceu pra ser um programa com viés de humor já declarado? Eu sempre tenho essa curiosidade. sabia? Porque pra mim o que ficava... Não sei se é porque sou jornalista, né? O que ficava pra mim era uma ideia da crítica. Vocês conseguiam chegar lá em Brasília e falar umas coisas que todo mundo tava entalado. E aí é muito doido que virou uma questão do humor. Então eu só queria entender isso. Só lembrando que começou vem da Argentina, né? Sim, sim, sim. E ele foi uma franquia que veio aqui pro Brasil. Mas que foi um absurdo. Porque você não entrou lá pelo humor, certo? Não, certamente não. Como eu disse, eles me queriam como produtor e a minha cara de pau de pedir a vaga de repórter fez o cara me contratar ali naquela hora. Isso que foi mais bonitinho. Ele me testou, ele fez todo o processo seletivo, me cozinhou naquela espera. Quem que fez o teste? Quem que falou com você? Diego Barredo. O Barredo. Diego Barredo. Ele fez dois testes comigo com uma frieza assim, aquela frieza dos argentinos, não querendo estereotipar, mas os argentinos da quatro cabeças que era a produtora do CQC eram muito frios. Depois se mostraram grandes amigos, muito humanos também, mas no começo era uma frieza, ele fazia os testes sem nenhuma risadinha, nenhuma dica se estava indo bem ou mal. Nossa, que difícil. E quando terminaram os testes, depois que fiz os dois testes eu falei, eu acho que eu fui bem, mas deu-se a Sibéria da comunicação. Ele desapareceu por dois meses e meio. Nossa senhora, que nervoso. Dois meses e meio. E não tinha o Instagram, o WhatsApp, imagina, pelo amor de Deus. Sumiu. Eu levei dois meses e meio pra saber que tinha sido aprovado no teste. Aí quando ele me contratou, uns meses depois, eu falei, na verdade te contratei ali naquela reunião. Ali você foi contratado quando você pediu pra ser repórter ao invés de produtor. Aquilo já era uma atitude de CQC. Eu contratei você ali, mas eu tive que testar você porque você sabe como é que é. Que porra, né, meu? Mas era um programa que misturava humor e jornalismo e essa era a premissa do programa, assim, desde a Nave Mãe, na Argentina. Ele sempre foi um programa, acho que ele só existe hoje em um país, assim, acho que só tem o CQC na Itália e lá tem o nome de Leiene, as hienas. Fora isso, não tem em nenhum lugar mais. Acho, tá? Acho. Mas era sempre isso, assim, era um programa que misturava humor e jornalismo. Eu era jornalista formado pela PUC, então eu tinha alguma chance de fazer o teste. Mas o Moura não tinha nenhuma. Inclusive, se alguém me dissesse há 20 anos que eu ganharia muito da minha vida e muito da minha notoriedade e das minhas viagens pelo Brasil fazendo comédia, eu ia dizer, jamais. Era isso que eu queria saber. Eu nunca esperei ser um comediante, assim. Eu achava, quando criança, que eu ia ser desenhista. Depois, quando adolescente, 17 anos, tinha certeza que ia ser violonista. Com 20, que eu seria ator. Com 25, que eu seria um grande apresentador de televisão. Mas quando eu me vi fazendo stand-up pelo Brasil inteiro e lotando praça, eu falei, isso eu nunca imaginei. Ainda acho a parada de fazer comédia, de ser um profissional da comédia, uma parada absolutamente inusitada. Eu não fui atrás de nada disso, de verdade. Isso realmente caiu no meu colo e eu soube aproveitar a oportunidade. Muito legal. E é muito doido, porque eu reconheço que como comediante eu tenho mais talento do que amor. Ao passo que na música eu tenho muito mais amor do que talento. É verdade. Não, mas eu acho, eu acho, é assim, eu acho que a gente tem que reconhecer, mas você saber aproveitar o que cai no seu colo é tão interessante quanto a atitude de buscar as suas coisas. Porque tem um monte de gente que fica lá caindo no colo e a pessoa tá fazendo o quê? Nada com aquilo que tá caindo. Ah, não quero isso, isso daqui não é pra mim. Por exemplo, jornalistas, né, todos aqui. É uma, os nossos colegas, é uma categoria que teve muita dificuldade se reinventar. Lu, eu sei que você não, mas eu enquadro você. Enquadro você. Porque assim, eu tenho amigos que até hoje estão maus porque, ah não, porque não tenho mais revista. Ah, porque não tenho mais televisão. Mas não tem, o mundo mudou. Entenda que você é um comunicador, é um produtor de conteúdo, é um milhão de outras coisas. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente trazer aqui, que é saber aceitar quando cai no seu colo uma oportunidade e o que você vai fazer com ela, né, você fez uma coisa incrível com ela e também não ficar, nossa, no sentido do purismo, do purismo da coisa, sabe? Tipo, não, eu quero, por exemplo, se você entra no CQC, tudo bem que nem sei se você entraria no CQC daí, mas que a mentalidade é eu quero ser um jornalista extremamente sério. Você não ia se permitir o humor, né, então acho que isso é rico, você se permitir, porque talvez você tenha um talento que você nem saiba, né? Tem, tem tanto talento que quase me infartou hoje de manhã, mas então tá, sabe o que eu queria? Você queria, Marina, o que você quer? Ai meu Deus. Eu queria ouvir você tocar um pouquinho, mas pra quem ainda não conhece, eu quero trazer uma parceria que ele fez com uma pessoa que vai vir aqui, já está com data marcada pra estar conosco, que é a Sabrina Parlatore, então vamos colocar aqui na tela, pra quem está no Spotify vai só ouvir, mas vale assistir também, fica o convite, vamos ver um pouquinho de um trecho de uma música chamada Encantada. Ah, que fofura. Tá bonito você tocando aqui. É isso, cara. Fiz uma publicidade do Fuck My Brain. O tempo inteiro eu fiz o clique só com a logomaca de vocês. Essa foi a minha ideia desde o princípio. Maravilhoso. Não está rolando. Espera aí. Eu soube muito o que entrar no programa. Deixa rolar. Agora vai, vamos ver. Esse clipe é tão legal até o minutinho. Gata, né? Ela é linda. Ela é linda. Sem livros, mostre o bem. Chegar tão tarde ao mundo bom, se ver a parte o mar de som, na cicatriz do corpo, vivo a dor do túm. O sol se pôs no céu de azul, estrelas brindam o luar, paixões bailando soltas no ar, vontade de cantar. A gente pode ficar ouvindo direto, mas eu tenho ele aqui do lado. Vai, pega o violão. Vai, Rafa. Pega o violão. É sua música, Rafa. Pega o violão. Essa é que legal. Você fez uma pra Nara. Essa música também é pra Nara Leão. Essa encantada eu fiz pra cantora Nara Leão, acho que eu sou profundamente fã. E ela fala, né? A letra diz assim, Uma saudade a corroer o coração que ama alguém, embora a vida vista em livros mostre o bem. Então, é uma vida que eu vi em livros, que eu vi em discos, que eu não presenciei ao vivo, né? Fala dessa saudade de uma cantora, de uma artista que parecia da minha vida, parecia da minha família, tamanho o amor, né? Então, encantada eu fiz pra ela até por uma frase do Guimarães Rosa, que tem uma frase muito bonita sobre a morte, que ele diz, As pessoas não morrem, permanecem encantadas. Então, por isso que chama Encantada. Olha, que legal. É bonita, né? É muito bonito. Qual que vocês querem? O que vocês querem ouvir? Ah, que você não tiver afim. Deixa eu ver, é uma bonitinha. Sem posição, sem posição. Essa aqui eu fiz durante a pandemia. Tá. Essa chama Um Abraço, e eu fiz naquele momento em que a gente não podia abraçar ninguém, as pessoas diziam que o vírus pousava na nossa boca, a gente derretia. E a gente ficou muito tempo sem ver os parentes e amigos, e eu fiz essa aqui dizendo que os abraços podem e devem às vezes ser virtuais, ser abraços emanados através, por exemplo, de um som. Então, chamar Um Abraço é bem da época da pandemia. E das minhas músicas todas é, digamos que é a única que fez sucesso, assim. No Spotify, ela tá indo muito bem, até porque eu gravei essa música com a voz da Badia Sade, que é uma cantora que eu amo e adoro. Eu adoro a Sabrina também. Eu tive a sorte de gravar com as cantoras que eu gosto. E a Badia botou a voz nessa música, e na gravação do Spotify, o Fábio Lima, que é um violonista monstruoso, fez os violões. Depois eu gravei também no meu disco Que Sorte a Minha de 2021, com a direção do Pedro Mariano, o frio da Elisa e do César Camargo Mariano. Mas a gravação da Badia é antológica e tá fazendo um bom sucesso. Pelo menos um relativo sucesso pro meu nível. Tá bom, dá pra tirar um dinheirinho, dá pra resgatar 25 reais no Spotify. Pô, Glória, vamos lá. Um momento sem você ao meu lado Há muito tempo eu não ouvia o meu coração A bater juntinho ao seu num abraço Que a gente tanto queria Mas hoje não Daqui a pouco te dou um Mas agora eu trago um tão bom Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um a um num som Tanto tempo pra sentir A saudade De um carinho Que eu tinha Da sua mão Hoje o vento Que soprou Pela tarde Trouxe o beijo Que eu pedia Em coração Foi você que mandou Um Para então ganhar O meu depois Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um a um Num som Já abracei Na luz De um sol E iluminei Meu coração Nunca mais se sinta só Hoje o meu abraço É uma canção Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um a um Num som Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um a um Isso É bonitinha, né? Gente, eu tô mega arrepiada aqui Que música deliciosa É gostosa mesmo Não, não é bonitinha Ela é uma puta de uma delícia Essa música É linda pra cacete Imagina como ela chegou naquela época Se aqui a gente tá podendo estar junto Já já Ah, não E você sabe que é pior Eu trouxe um ukulelê do meu filho Mais novo Só pra dar uma acompanhada E eu não tive o menor espírito de fazer isso Marina, você não ia fazer isso Não, eu não ia tocar Eu não ia tocar Olha só, dá pra fazer de forma muda Mas era pra ser tipo um dueto, entendeu? Rafa toca dali Eu toco daqui Então, estamos Entendeu? Aqui, bonitinha Abraçando cada um Eu adorei E eu canto mal, Paca Só pra dizer Estou cantado Vocês estão vendo a gente aí Não sei que hora vocês estão vendo a gente Mas a gente estamos gravando Seis da tarde de quinta-feira Só que isso tá sendo gravado Numa sexta-feira de manhã Depois de café Eu pegava Na voz O violão desafinado Mas ele afinou O violão bonitinho Lá fora Eu não afinei o meu Por isso que sai assim Aí entra aqui desafinando É uma caceta A parede não sabe tocar Uma nota nisso daí Pô, eu tocava violão Quando adolescente E eu gostava de tocar E para lamas do sucesso Que tem só Três, quatro acordes A maioria das Amo, hein Mas é simples Era muito gostoso de tocar Então eu tocava violão um pouco E o meu violoncelo Que tá consertando há um ano É verdade, esquecemos isso Eu enveredei pro violoncelo Que eu amo de paixão Eu adoro o cello Acho uma maravilha Queria muito tocar cello É Mas a coisa do violão Ele É uma técnica muito complexa Né, assim O arco Né O cara que trabalha O meu problema no cello Só uma particularidade É o vibrato Você devia trazer ele aqui um dia Porque a gente nunca viu isso Ai, um dia eu venho com o meu cello Só pra fazer Fazer cenário aqui do lado Gente, meu Deus Olha que oração Ai, meu Deus do céu Uma última rodada Uma última rodada O Rafa merece Uma última rodada Uma última rodada É, o tempo é relativo Gente, o outro Deus Eu sou sempre o Última rodada Que isso Como é que é o Ai, do caos lá Ai, não A chata que tem que dar o tempo, o horário Mas isso é parte da minha função É, tipo o dia do recreio Que acaba Eu recebo muito pra fazer esse papel aqui Beijo pros F My Brainers O dia do recreio Lembra? Natália Natália Não é Assim A inspetora Falava Acabou Entendeu? É a Bedéu A Bedéia A Bedéia A Bedéia, né Bedéia Puta vida Espero que isso não pegue Tá bom Tá, então a última rodada De pergunta Depois a gente vai pro Caraca Você Trouxe o Você já nasce uma pessoa Com essa percepção Com esse olhar Porque eu te falo Mesmo com tudo acontecendo ao seu redor Você podia não ter visto Você tem essa sensibilidade Você construiu uma carreira muito plural Muito autoral E uma das coisas que eu mais gostei de ouvir Porque por mais que a gente tenha trabalhado na mesma emissora Tipo, encontrava nunca Até porque vocês eram metidos Pacas Ficavam longe Se achavam pra caceta E tal Uns nojentos Mas De acompanhar você Deu sempre pra perceber que você era uma pessoa diferenciada Assim, você tinha Ah, que bom Não, de verdade Não tem por que dizer isso Porque senão eu podia não colocar essa frase na nossa fala Mas Eu tô encantada Ouvindo você falar, Rafa Porque você é uma pessoa De fato Muito sensível Muito sensível E do lado bom da sensibilidade Entende? E uma coisa que a gente fala muito aqui Nas nossas conversas da If My Brain É De que você se permita Que você se encontre Que você busque os seus caminhos E é tão opressivo O mundo como um todo E o que você tem que fazer E como você deve ser Que é maravilhoso Inspirador Ouvir uma pessoa Que encontrou os caminhos Que aceitou os caminhos Que se permitiu os caminhos E aí você falando Não, eu quero fazer isso Eu faço E é isso Mesmo que seja um investimento meu E que me faz bem E se o público aceitar agora a boa Se não E aprendo com esse processo também Então que vale pra mim Esse ensinamento Espero que valha pra todo mundo Agora Você vem se encontrando Numa nova etapa De palestrante Sim, sim, sim E tudo continua acontecendo Você continua com a possibilidade De atuar Ele fez vários audiobooks Inclusive ele é a voz De vários livros Inclusive muito interessante Mas O que que te levou Pra esse processo da palestra E como você tem sentido Essa sua evolução Você acha que é um caminho Que agora você Assume de vez Uau Primeiro obrigado pelo feedback Assim Eu acho que eu tive um privilégio Muito grande Sendo bem franco De ter uma Uma educação muito generosa Assim É Acho que Sim, meus pais foram muito legais Nesse sentido Mas eu tenho que dar O devido crédito A minha avó materna Dona Helena Que Deus a tenha Que É uma Era uma senhora maravilhosa Que faleceu em 2009 É a maior saudade Da minha vida Mas a vovó Helena Vovó Helena Como a gente chamava ela Ela era uma Senhora De Repertório Artístico Cultural Ela ensinou a gente A ler livros Desde cedo E ter amor Por literatura E pela história Da arte A gente criança Eu e meus irmãos Íamos ao apartamento dela E a gente lia Os trabalhos de Hércules As reinações de Narizinho E ela foi uma mulher Muito valorosa Que foi muito Ela era muito positiva Então minha avó Formou muito Do meu caráter Muito da minha resiliência E da minha positividade Foi Dona Helena Que deu Mesmo E acho que Muito do que você falou Bebe da resiliência Bebe da positividade Porque são elementos Que a gente tem que ter A capacidade de dar A volta por cima E de acreditar Que mesmo quando Está muito difícil As coisas vão ficar melhores E eu não gosto muito De romantizar Os meus feitos E tenho muito medo De passar a ideia De que Ah, eu sou um cara Que está muito bem Gente, legal Olha, custa muito Para mim Sendo muito honesto Me manter com a cabeça boa É um negócio Muito trabalhoso Eu fui mordido Pela fama E pelo sucesso Sim Muitas vezes Eu sinto falta E não acho justo Eu estar fora Da televisão aberta É uma coisa Que me dói Eu procuro Não desencadear As crises Que isso pode refletir Então, por exemplo Eu já sei que Se eu comparo A minha vida De exposição hoje Com a vida De outros colegas meus Que vão me fazer mal Eu vou desencadear Uma crise em mim Então, assim Às vezes eu estou Antes de dormir Passeando pelas redes sociais Vi uma postagem De alguém E fala assim Isso aqui vai me fazer mal Eu não vou ver essa postagem Eu não vou acompanhar Isso aqui agora Eu não vou Não vou me comparar Com o fulano Que fez o CQC Comigo naquela época E hoje está Não sei aonde Ou aquele comediante Que está todo mundo sabendo Eu reconheço Agradeço Prestigio Mas se eu sei Que vai me fazer mal Eu tento não acompanhar Naquele momento Que vai desencadear Uma crise E sou um cara Que faz terapia Toda semana Há muitos anos Assim Eu sou muito partidário De você se Investigar E cuidar Cuidar do seu Shape mental Como a gente cuida Do shape físico A gente não vai na academia Toda semana Apesar de não gostar Então eu tenho Essa disciplina Você não precisa Você está ótimo Aliás Os três não precisam Eu que tenho que Então eu tenho Essa educação Eu sou muito rigoroso Nesse sentido Eu sei o que vai me fazer mal Eu sei o que me faz bem Eu fico tentando Me equilibrar Nesse sentido E a coisa de entrar Para a palestra Eu não tenho certeza Se é a minha vida A partir de agora Porque A minha vida em 2016 Por exemplo Era toda voltada Para trabalhar Na TV Globo E na paralela Ser um cara Que estava fazendo Um projeto de resgate E releitura Das músicas mais engraçadas Da MPB Em versões pop rock Que eu lancei esse disco Todas as minhas entrevistas Era muito legal E todas as minhas entrevistas De 2014 15 16 17 Eu só falava Do música divertida brasileira Todas as entrevistas Minhas agora São de atitude transformadora Eu estou muito certo De que é um produto legal E eu estou fazendo também Por uma gratidão Ao corporativo Que o corporativo Me salvou assim Na pandemia Na pandemia Quando eu vi Que o público Começou a preferir Assistir os conteúdos De vários outros influencers Que o público Migrou para as lives De vários outros talentos Que eram Específicos daquilo O mal de ser multifacetado É esse Você é tudo E não é nada Então eu fazia Minha live Tocando violão E aí o cara Ia assistir a live Do Rafael Cortez Comediante Tocando violão Ele ia ver A live do Caetano A live da Tereza Cristina Da mesma maneira Como comediante Eu fazia live de comédia Você vai ver a minha live Que sou um pouco comediante Ao mesmo tempo Que sou músico E apresentador Ou você vai ver a live Do Thiago Ventura Então o público Foi fazendo suas escolhas E eu fui ficando Meio para trás E quem me salvou muito Na pandemia Foi o corporativo O corporativo Aliás eu vi que o corporativo É ponta firme Por isso todo mundo Quer fazer Porque o corporativo Batendo meta na empresa Ou não batendo O cara vai fazer O evento dele É parte da cultura Do corporativo Reunir as pessoas E fazer o seu evento Na palestra Tem uma retroalimentação É um teatro Entre aspas Mas onde você tem Uma troca Onde você tem A escuta também Você pode Se você permitir Numa palestra Você está rodeado De pessoas Então para quem É um artista nato Quer dizer Combina uma série De coisas Quer trazer o seu conteúdo É inspirar as pessoas É ver ali no olho Da pessoa Quando aquilo bate nela Mais do que uma piada Mas um insight Transformador Para a vida dela Eu gosto muito Dessa parada Eu achei que talvez Pegasse você também Nesse sentido Ah, pega É claro Eu gosto muito Da ideia também Da palestra Ser um produto Em que eu consigo Passar um conteúdo De uma maneira Divertida São poucos os palestrantes Hoje que tem Gatilhos de stand-up Aliás tem pouca gente Do stand-up Fazendo palestra Acho que tem o Bruno Romano O Marcelo Marrom Obviamente Que é um dos patriarcas Dessa história toda Eu Murilo Gan Foi um nome Muito importante Mas ele saiu da comédia Ele hoje não está mais Ligado à comédia E eu adoro a ideia É aquele que a gente convidou E não dá Porque é muito difícil Falar com ele Ah, ele é muito difícil Ele está muito chique Mas a palestra Tem muita coisa de stand-up Ele é muito leve E eu acredito muito Que o humor É uma forma Da gente fixar conteúdos Assim Mas eu tenho certeza Disso Assim E tem gente Que acredita mais ainda Tipo a Mariana Com Y Que é do humor leve Maravilhosa Ela tem uma cultura De vida Assim Em cima disso Ela é partidária De que o humor Fortifica o conceito É um elemento Que está presente Na vida da empresa E na minha palestra Ele está profundamente presente E para finalizar A palestra também nasceu De uma necessidade Urgente minha De não virar Uma estatística cruel Porque eu tinha feito Um programa que eu amei Na TV Cultura Matéria-prima Que foi uma ideia minha Um eixo era meu A direção final era minha Eu tinha uma autonomia No programa Só o nome que era Da TV Cultura Matéria-prima É propriedade intelectual Da emissora Desde os anos 90 A exceção do nome Tudo fui eu que concebi E por um ano e três meses Eu pude fazer esse programa Na cultura E aí quando eu estava Felicíssimo A cultura tirou ele do ar Porque não dava audiência E aí eu falei Cara, eu estou muito magoado E a minha inclinação Nessa mágoa É virar uma estatística cruel Assim, dos ex-apresentadores Que aparecem um dia No Super Pop Falando mal Da TV Ou que vão para o elenco Da Fazenda E estão sempre Rememorando Com muita mágoa Seus feitos, né Já dá para ir No BBB Camarote agora Não, eles até Tem gente famosa Lá de verdade Aí eu falei Cara, eu vou me reinventar Mais uma vez E tem esse momento Da minha palestra Quando tudo parecia Ter dado errado Na minha carreira televisiva Eu me reinventei Como palestrante E eu estou fazendo isso Também para manter A moral elevada Sabe? Para me sentir respeitado Isso aí Ainda mais num lugar Que respeita a gente O corporativo Deixa você viajar Por congonhas E pode Te pagar O seu cachê E te hospeda Num Wizard Tem algum hotel Chamado Wizard A gente nem sabe Então assim É, eles dão Essa dignidade Assim, sabe Ao passo que A minha carreira De comediante Já está tão mal quebrada Assim Que Puta, Rafa Você topa Vim aqui Mas aí você vem Que isso aí Vira copos, cara Você vem para uma cidade Vira copos E o hotel É não sei o que Vai lá na frente Divide o carro Com não sei quem Você vai se fudendo Assim, o corporativo Ele te dá uma Ele lembra você Que você é querido E a gente devolve Dando um conteúdo Que a gente ama Que é essa história Com super engajamento Sim, espero E com muita verdade Eu sei que eu enrolei Não, eu levei Essa fala Um pouquinho mais Para frente Então jogo para vocês Rapidez Adorei o Rapidez Rapidez Eu sei Eu sei Não deu tempo Mas você fez O que eu ia fazer Eu ia querer saber Da saúde mental dele Definitivamente Eu vou mandar beijinhos Para você Eu acho que eu queria Fazer só uma Uma pergunta final Voltando nessa Nesse momento Dos nãos Nos momentos Que você teve Os nãos Na sua vida Você acha que teve Algum elemento Que conseguiu Te balizar Ou qual que você pode Compartilhar com a gente Porque foram vários Foram vários Ao longo Quais foram Esses elementos Que você sentiu Que ele Foi o fio Do condutor Para a positividade E não Para o lado negativo Quando você tomou Esses nãos Ao longo da sua carreira Que você conseguiu Transformar isso Num próximo passo Olha Aí eu acho Que o mérito É mais das pessoas À nossa volta Da rede de apoio Que a gente tem Eu tenho uma mulher Maravilhosa Na minha vida Que é a Marcela Minha companheira Assim Não posso nem falar Muito da Marcela Senão eu choro Mas é verdade A Marcela É uma pessoa Que me viu Assim Quando o Matéria Prima Acabou Assim Cara Eu fui Muito infeliz Assim Eu fiquei muito triste Eu chorei muito Assim E os últimos programas Assim A gente foi assistindo Na minha casa Os últimos programas Matéria Prima Foram exibidos Respectivamente Na noite de Natal E na noite de Ano Novo A casa cheia De convidados Eu passava As oito horas da noite Sábado Oito horas da noite Então sábado Vinte e cinco De dezembro Todo mundo em casa Era vinte e quatro De dezembro E aí a gente Vendo o programa E uma frustração Em geral O teu programa Tá acabando É o penúltimo Aí a noite do reveio É a mesma coisa Chorei Largado Assim Foi uma frustração Assim Mas ela me deu Sempre um ombro Assim A Marcela Foi generosa Assim Sabe Ela foi Eu falei Que não posso falar Que você não chora Mas é verdade É uma pessoa Assim Muito linda Assim na minha vida Ai gente Que maravilha Ai gente Muito bonito Homens Por favor Valorizem E a gente tem essa troca Assim Ela também teve Né A Marcela é dona De uma confeitaria Que eu depois Verei sócio dela Glacê E na pandemia Ela tentou vender online Eu lembro dela Tentando vender Os doces E fazendo um monte De doce Indo lá Pro ateliêzinho dela Esperando o iFood E ninguém pediu Ela voltou E chorou E eu falei Você vai insistir E um dia a gente Vai ter uma loja A loja que abre agora Vinte e cinco De março Estamos gravando aqui Que legal Talvez quando estiver sendo Exibido já Tem uma loja Que tá abrindo E a Marcela Virou o jogo Da carreira dela E eu abracei Ela me abraçou A gente tem que se apoiar Nas pessoas que a gente ama E quando a gente tem filhos A gente também se apoia Nos filhos Mesmo que eles Não saibam dizer nada Mesmo que eles Não tenham capacidade Ainda pela idade De verbalizar Às vezes é muito pequeno O que a Nara faz Às vezes é um gesto de amor Fala Puta Vamos em frente E eu tenho uma estratégia Pessoal também Que me ajuda A baixar a bola Da negatividade E me acalmar Que eu acho que é um privilégio Na verdade Eu tenho um sítio É um roçadinho Que eu comprei Que eu vou terminar de pagar Só em 2027 Pelo consórcio Do Bradesco Mas é o meu roçado Isso aí E eu tenho um momento Assim Do mês Assim Eu sei quando é que o bicho Pega assim Eu vou pro sítio Eu posso ir com a Nara Com a Marcela Eu posso às vezes Ir sozinho Mas eu tenho um momento Que eu sento ali E que eu me conecto Com as coisas que eu acredito Eu particularmente Tenho uma relação Muito boa Com a religiosidade Não tô fazendo apologia De nenhuma religião Mas eu sou um espírita Que acredita muito Na força de um poder superior E eu acho que ele se expressa Na natureza Assim Acho que Deus Ele tá escondido Pela natureza Tem até uma música minha Chamada Benigno Que fala que a natureza Brinca de esconder Deus No vento Numa nuvem Que oculta o sol No canto dos passarinhos Quando você tá tocando o violão Isso é muito verdadeiro Às vezes eu tô no sítio Eu tô meditando Tô rezando E eu sinto respostas Muito objetivas Assim Ou tô simplesmente Tocando o violão Tá uma passagem bonita E uma revoada De maritar com as passas E faz uma algazarra E eu falo Putz Ir pro sítio Me conectar Respirar Rezar Passar uma noite ali No deck Me conectando Eu digo que é um privilégio Porque muita gente Vai tá ouvindo a gente E a gente fala assim Ah Pau no puro Eu não tenho um sítio Eu não tenho como fazer isso Bicho Mas alguma conexão Que busque em você Algo que te conecte Não necessariamente Isso é o teu exemplo Mas eu acho que Esse é o olhar Da rede de apoio A gente teve um programa Que a gente falou muito Sobre isso Sobre a nossa rede de apoio Em momentos difíceis Foi um programa Sobre separação Então Eu sou divorciada A Nath Divorciada Então não é fácil Porque é um sonho Que não deu certo E aí você constrói Sua rede de apoio Pra vivenciar isso E você achar algo Que te move Que vai além Daquilo que a gente enxerga Claro Né Eu acho que isso são as coisas Que fazem Ajudam a gente a passar Por essas A receber os não Né Essas Essas negativas Que nos ajudam A empinar a pipa de novo E tudo bem Ah Eu não tenho como parar Não tenho como fugir De São Paulo Não tenho como não sei o que Tudo bem Você cria um tempo Cria um ritual seu E valorize as conexões Que você tem Com as pessoas Que você ama E que amam você Porque A bem da verdade É só isso que fica É o tanto que a gente ama E é amado O relacionamento É um tema universal E é por isso que Na comédia stand-up Ele é volta e meia Usado o tempo inteiro É o único tema Que não foi censurado Todo mundo quer amar E ser amado Do Do rei Charles Terceiro Até o gari Passando pela Empresária O cara que tá passando Piche na rua É isso É meio hippie Mas é verdade É o cortês Quem Diria Eu tô aqui Nessa vibe E você me subestimando Hein Marina Puta vida Eu quero só um fanfarrão Que eu ia fazer Prime for friend Eu acho Não calma Não me ponha nessa posição Mas peraí Que eu ouvi um negócio Por quem me tomas Até tu Bruto Espera É hora do boom Suck my brain E na hora do boom A gente dá aquela Arrematada Meu E se recompõe Desse ser Que é Rafael Cortez E eu adoro jogar a bomba Logo pra Natália Mestre Vai Nath É impressionante Sempre amiga Rafa Primeiro Queria agradecer Muito Pela sua sensibilidade A sensibilidade E a verdade Que você trouxe No programa É muito legal Saber que Não é um personagem É um cara Que veio Super conversar Com a gente Com toda a sua entrega E sua vulnerabilidade Então Muito obrigada Por isso É Eu acho Eu acho que o que fica Pra mim Desse episódio Todo que a gente Conversou É uma diferença Muito grande Entre o ser E o estar Né Eu acho que a gente Precisa muito mais Ficar no ser Do que no estar Hoje a gente Está num cargo A gente está Num emprego A gente está Famoso Né Eu sempre Eu tive a oportunidade De ter uma carreira De revista De mercado de luxo Então eu estive Nesse lugar Hoje eu não tô mais Eu estive nos melhores hotéis Nas viagens De primeira classe A gente tem Nas nossas A gente tem Possibilidades Com a nossa carreira De circular E chegar em lugares De pessoas Com uma facilidade Que outras não dão Mas é O tempo todo Você lembrar Que você está Né Eu lembro que Quando eu ia Nas minhas reportagens De famosos E Ai você vai vir Nessa festa e tal Hoje eu estou Na festa Mas eu não sou Assim Eu não sou Essa pessoa Eu não sou Dessa galera E eu acho Que a força No seu ser A força em você Se conhecer Em saber seus pilares Em saber seus valores Eu acho que te ajuda muito Quando você não está lá Né Quando você está lá Com você E você passa Pelos lugares E você É você Então eu acho Que a gente precisa Sempre valorizar O ser no lugar Do estar Sabe Acho que fica muito Isso pra mim Do nosso episódio Você viu Por que eu ponho ela Em primeiro? É por isso Mas é completamente Verdade É tudo Relativo É até uma Coisa interessante De dica Que a gente pode Ousar Dar a alguém Eu tenho muita cautela De dizer que eu posso Dar alguma dica Porque eu sou um ser Em construção Ainda Eu sou Um cara que Soma várias Várias incongruências Vários defeitos Então eu Eu jamais Diria Vai nessa linha Que eu vou te falar Mas vou arriscar Dar uma dica Como As coisas Realmente Não são Elas estão Né Elas acontecem Num momento efêmero A gente Não pode julgar Que isso Defina a nossa vida Se você está Numa fase ruim Tente acreditar Que ela Tem o lado bom De ser a que Intercede A fase boa Né E se você está Numa fase boa Tenha consciência De que ela será Sucedida por uma ruim Essa é a má notícia Para quem está Na fase boa Ah, está uma fase maravilhosa Então isso passará Né É E da mesma maneira Quem está Numa fase ruim É importante ter Essa ideia Do que você disse Né Tem uma linda bonita De que chamaram Um grande monge budista Que era um cara Que sabia tudo E os discípulos Chegaram e disseram Assim O que você diria Para qualquer Pessoa do mundo E que seja Profundamente É Pensado E eficaz E que faça sentido Para toda e qualquer Pessoa Que venha da sua Verdade E ele disse Duas palavras Isso passará É E é muito interessante Isso, né É muito valioso Isso é para quem Está bem Cara, está feliz Está feliz Vai passar Vai passar Aliás, o Tom Hanks Tem uma fala Ótima De que você chegou Não sei Luciana Queza O seu boom Luciana Queza O seu boom Isso passará Isso passará Pronto Pronto Não é esse É isso Rafa Eu acho que você Trouxe para a gente Óbvia a sensibilidade De tudo que você traz Obviamente Pela sua natureza artística Acho que isso é lindo A natureza artística Ela nos dá Uma visão de mundo Diferente Eu acho que o belo Ele se transforma De diversas De diversas formas Mas essa sua natureza artística Ela constituiu Desde muito cedo E eu gostei muito Quando você trouxe A referência De ter vivido Num lar De ter nascido Num lar Artístico Que te deu um olhar Desses dois Desses dois universos Um universo De uma grande fama E um outro universo Das pessoas que tinham fama E caíam E tinham que aprender A viver Nessas ondas Né De como eu passo Essa arrebentação Eu acho que é um pouco Disso que a gente Tá falando Não é o que nos trouxe aqui Que vai nos deixar Até aqui O que não vai nos levar Pra frente Eu sempre falo muito Sobre isso O que me trouxe aqui Na minha carreira Não é o que vai me levar Daqui mais 40 anos Agora que eu tenho 40 anos Mas ela vai Meus aprendizados Ao longo dessa trajetória É o que vai conseguir Me ajudar Ter essa força De movimentar De ter um olhar E muito do autoconhecimento Eu acho que Quando você traz Na sua fala Ah, eu sou uma pessoa Que faço terapia Constantemente Pra minha saúde mental É porque você Tá aprendendo A lidar com você Acho que essa é a busca Ao longo da nossa jornada Quando eu me conheço Eu consigo entender Como eu passo Pra um próximo passo Muitas vezes Muitas vezes não escolhido Muitas vezes sofrido Muitas vezes nos tirado É uma dor É um amor Que você tinha Pelo programa Que te tiraram isso Não foi uma escolha sua Mas com certeza Você aprendeu E trouxe repertório O seu próprio repertório Que te ajuda Nessa sua fase De construção Pro que vem ali Pela frente Então A positividade O olhar Isso é super importante Mas a gente também Pode trazer Que isso Muitas vezes É mascarado A gente tem Uma positividade Mascarado Até uma positividade Tóxica Frente as situações Ela só não é mascarada Quando você realmente Se conhece E você tem Verdadeiramente Intenção De passar isso De uma forma clara E eu acho que agora Na sua função pai E de ainda mais De uma menina Essa sensibilidade Eu fico muito feliz Quando a gente tem Pais de meninas Com esse olhar Tão sensível Porque realmente A gente vai ter Uma construção De mundo diferente Então Super obrigada Pela sua presença E pela sua sensibilidade Mara, mara, começou tudo Mas espera Antes que você se recomponha Porque eu quero Dar o meu boom E aí eu passo Boom para você Primeiro você está perdoado Queria dizer Que isso é importante Muita gratidão Envolvida de verdade E ouvindo Toda a nossa conversa Hoje eu lembrei De uma frase Que eu queria muito Que fosse minha Mas não é Mas começaria a usar Agora Que diz que Tem pessoas que falam Que tem 15 anos De experiência Tem 15 anos 20 anos de experiência Você tem 15 anos De experiência 20 anos de experiência Ou você tem um ano Vivido por 15 vezes Parem e pensem E é isso Tem pessoas Que elas vivem A mesma história O mesmo momento Aquela mesma ideia Aquele mesmo cargo É como se estivesse Dentro da tal Da rodinha do hamster E outras Olha ganhei um 10 10 E outras que realmente Se permitem viver Várias vidas Numa vida E eu realmente acredito Que todo ser humano Tem tantas habilidades Ela só não trabalha Essas habilidades A gente poderia E deveria investir Nessas habilidades E o incômodo E o incômodo Que vem Numa carreira Num momento Que não está fluindo Num momento Que não está crescendo Ou não está indo Para onde a gente quer Também é um momento Importante de aprendizado E que se a gente Ouvir direito A gente vai usar Aquilo ali E vai caminhar Para frente E não vai ficar Na rodinha Então Rafael Cortez Cara que Surpresa boa Você Que eu entendi Até uma certa parte Mas agora você Deu um boom Na minha cabeça Obrigada Eu que agradeço Gente Bom Não tem nem o que falar Eu adorei vir aqui É uma questão Valeu 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 Eu estou Superdimensionando Do Cordacedo É só para você Sentir culpado Eu sabia que ia ser Muito legal Eu sabia A gente tem Afinidades seletivas Também né Acredito muito Nessa coisa também Das químicas Não explicadas Quando você me convidou Eu mal vi O Fuck My Brain Tanto que eu achei Que você apresentava Sozinha Porque no começo Eu só vi os primeiros minutos Eu comecei a ver Vários episódios Eu vi os primeiros Eu tinha até você Apresentar alguém Então Eu quando cheguei E vi que vocês eram três Eu até me senti péssimo Porque eu trouxe Um livro Aqui Então é por um desconhecimento Completo Saibam que eu não vim Porque eu pesquisei muito Ai eu achei o programa E realmente Não Ela me fez um convite Legal Me desafiou Para um papo Sobre ego É E falou para confiar E eu vim Confiei Tinha certeza que ia ser legal E foi ainda mais legal Porque conheci vocês duas Também de quebra Você nunca teve alguém Tocando o Kulele Você tocou o Kulele Do Pato Donald É o Donald É o Donald Tocou mal Mas tocou Mas eu também não Enfim Então foi muito legal E é daqueles papos Que eu certamente vou assistir Acho que foi bacana E acho que teve todos os picos aqui Falamos bonito Falamos engraçado Chorei Tocamos E eu certamente vou sair melhor Do que quando cheguei aqui Foi muito bom conhecer vocês Obrigada Obrigada Gente F my brainers Do mundo todo É Austrália Portugal Suécia Japão Gente o que tem de gente Vendo a gente fora Ouvindo a gente fora Ficamos tão felizes Muito obrigada Pela participação de vocês Espero que vocês tenham ficado Até o final Compartilhem Porque não só A figura A pessoa Mas absolutamente O conteúdo trazido Pelo Rafael hoje É um negócio assim Rico Rico para a alma Rico para a vida Rico para a vida Informação das pessoas Por favor ajude a gente Chegar mais longe Lembrando Porque eu nem falei no começo Nossas redes sociais Enfim vamos lá É nossas redes sociais Se você ainda não se inscreveu Se inscreva por favor No youtube Nós estamos como Arroba canal F my brain No spotify Arroba F my brain E no nosso instagram Arroba F my Ponto brain E a gente está no Deezer Google podcast Está no planeta todo Muito obrigada A gente volta Semana que vem Vamos de música Uhul Música Eu vou tocar Vou tocar Tchau 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 Fuck my brain Fuck my brain Tchau 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 tchau